Eu sou Ângela Cachuiana, do povo indígena Cachuiana do Rio Trombetas. Eu sou o Hugo, da comunidade quilombola Jauari. Liderança indígena de Oriximiná. Quilombola de Oriximiná. Juntos. Eu tá agora. Juntos, juntos, pela demarcação e titulação de nossas terras. A gente acostuma a dizer que o nosso quilombola é o nosso paraíso. Lá é onde a gente vive em comum, um ajudando o outro. Então, o nosso quilombola, pra nós, tá acima de tudo. Nós, indígenas, vivemos em harmonia com a natureza. Então, nós temos uma relação de espiritualidade com a natureza. A natureza é a mãe e a mãe não se vende, não se negocia. A preservação dos recursos naturais pra nós, populações indígenas e quilombolas, é a vida, porque nós conseguimos sobreviver a partir desses recursos. Mas também é um bem comum pra toda a sociedade. Ameaça. Ameaça das empresas mineradoras, que entram dentro de nossas terras sem respeito, sem combinar com a gente, sem consortar com a gente, e fazer aquela dematação que dá vontade de você chorar. e vamos lá. E eu gosto da minha terra e da minha alma em vida, pô. O problema da não demarcação é a insegurança do povo. A gente fica com medo de perder a nossa esteja. Esse é um direito nosso, assegurado pela Constituição. Estamos exigindo a demarcação da terra indígena e titulação dos territórios quilombolas da região. Precisamos do seu apoio. Precisamos do seu apoio. Precisamos do seu apoio. A gente fica com medo de perder a nossa esteja. A gente fica com medo de perder a nossa esteja. A gente fica com medo de perder a nossa esteja.